Norte Carolina Agora, ele precisa saber exatamente onde Conhece todos os aeroportos dessa região, não é? Conheço bem Para que tudo dê certo, Ken alugou um avião e contratou um piloto para cobrir rapidamente toda a área Ele sabe que do alto as chances de localizar o helicóptero são maiores Pelo menos tem uma cor marcante, é marrom e preto Isso faz ele se sobressair um pouco O alvo de Ken é o Robson R-44 Um dos helicópteros monomotores de pequeno porte de maior sucesso no mercado Favorito entre a Relias e os líderes mundiais é também o transporte dos top executivos Por tudo isso, ele custa 425 mil dólares Um resgate vitorioso para quem embolsar 15 mil dólares Menos do que costuma faturar Mas Ken tem um bom motivo para trabalhar por um preço reduzido Gosto de manter um bom relacionamento com os meus bancos Às vezes eles não pagam o que costumam receber, mas aceito mesmo assim Por que quero ser o primeiro a ser chamado quando tiver um serviço que pague muito bem? O devedor não paga as prestações há mais de um ano Mas está alugando um helicóptero para muita gente Ele ganha dinheiro e não paga o que deve Puxa, ele não é uma fluxicheira Acho que estou com sorte hoje, é hora de conferir A hora é essa Vou sobrevoar a pista bem devagar Quem sabe assim você consiga ver Maravilha Talvez esteja naquele hangar, está aberto Tem um helicóptero, mas de outra cor Ah Sua pesquisa diz que está nessa área Tem que ser um desses dois Agora que sei Se o helicóptero não tiver em nenhum desses aeroportos O devedor mais uma vez sai ganhando Ken volta ao começo O próximo aeroporto é aquele ali? É para lá que estamos Certo Tem que estar aqui Tem um naquela pista, é minha Ainda não dá para ver direito Jim, é ele É ele Encontramos É ele que estava com sorte Toda a procura de Ken finalmente terminou Estou vendo o meu helicóptero bem ali na minha frente Agora é só uma questão de minutos e o assunto vai estar encerrado O que ele precisa agora é verificar as condições do avião Encontrar os diários de voo Chamar um piloto E pensar como gastar os 15 mil que está prestes a receber Só que não Demais Por favor, senhor Claro Tudo bem? Tudo, posso ajudar? Meu nome é Ken, como vai? Tudo bem Eu acabei de resgatar esse helicóptero Algumas pessoas aqui da reserva já voaram nele Reserva? O gerente informa que o aeroporto está numa reserva indígena americana Péssimas notícias para Ken Entendi, então não posso efetuar o resgate Lamento imensamente Se eu puder ajudar de outra forma, é só falar Certo, eu agradeço De nada Obrigado Troca Se está numa reserva, eu não posso resgatar Eles têm legislação própria E seria preciso ir para o tribunal para conseguir uma liberação E o pior de tudo A próxima ligação do gerente do aeroporto Provavelmente será para o devedor Vou ter que ligar para o Danny e pedir toda a ajuda possível E aí E aí E aí E aí E aí